A prefeitura caçou a licença de funcionamento do shopping Higienópolis. O shopping tem agora cinco dias úteis para comprovar que tem vagas de estacionamento suficientes, como determina a lei. A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras considerou insuficiente a documentação apresentada pelo shopping Higienópolis para comprovar a contratação de dois estacionamentos externos, com total de 470 vagas extras de garagem. Além disso, a Secretaria aponta falta de estrutura para atender os clientes. Os estacionamentos apontados pelo shopping como conveniados ficam a mais de 200 metros de distância do empreendimento. Quando for uma distância maior que 200 metros, no caso dos dois estacionamentos que estavam a quase mil metros de distância, obrigatoriamente o shopping tem que assegurar os veículos, o percurso dos veículos, como também oferecer para o usuário do shopping serviço de manobrista, valetes, vans e assim por diante. O shopping tem até o dia 13, sexta-feira da semana que vem, para apresentar nova documentação. Em caso de não cumprimento das exigências, o shopping pode levar uma multa de um milhão e meio de reais e o fechamento pode ocorrer até o final deste mês. A Prefeitura caçou a licença de funcionamento do shopping. Para evitar o fechamento, o empreendimento precisa agora regularizar a situação dos estacionamentos externos e ainda obter a licença de funcionamento do shopping. O shopping Higianópolis, hoje, legalmente falando, ele inexiste para a Prefeitura do município de São Paulo, entretanto, existe esse prazo legal que é recursal e também prazo legal para ele iniciar o procedimento do licenciamento novamente. Em nota, o shopping esclarece que todas as exigências legais para seu funcionamento já foram atendidas e que divergências estão sendo discutidas com a Prefeitura. O shopping não descarta a possibilidade de recorrer à justiça contra o fechamento.